Pronto, vamos brincar Acho que ela tá preferindo me morder Eu vou começar assim mesmo, tá bom? Senão a gente vai demorar muito Estamos começando mais um vídeo nesse canal Eu sou a Camila Pieco do Instagram do Afediário E hoje estou aqui de novo com a Ju Que transformou a minha cozinha Se você não viu o primeiro vídeo Vai lá, eu vou deixar... Acho que é desse lado Eu vou deixar linkado aqui em cima Então clica pra assistir a primeira parte Onde ela mudou toda a cozinha E agora a Ju voltou aqui, não é mesmo? Isso! Conta como é que funciona esse processo Primeiro você tem aquela visita Como é que fala? Isso! Então todo o trabalho de uma personal organizer Ele tem basicamente três etapas A primeira etapa é uma visita de avaliação Onde a gente vai verificar o ambiente que o cliente quer fazer Essa transformação, essa organização A partir dessa visita A gente faz uma proposta De organização Incluindo tudo que vai ser feito Os valores que vão ser cobrados As datas em que esse serviço vai ser Eles variam de acordo com Não tem como você ter uma tabela fixa Isso! Eu já vou falar um pouquinho sobre isso também Aí depois que a gente fecha esse valor Esse serviço de organização Aí eu venho pra organização propriamente dita É a hora da... pôr a mão na massa A hora da verdade, melhor hora A hora da verdade E aí depois de alguns dias eu retorno na casa do cliente Pra ver se ele se adaptou a essa organização Se é necessário fazer alguma alteração Que no caso é hoje É hoje É isso que eu vim fazer aqui na casa da Camila Hoje é o veredito final Pra ver se... A hora da verdade É a hora que ela... Era o que o Luiz ficava falando na outra Eu quero ver se vai conseguir manter É... só falta manter, né? Dona Camila Tá Então, hoje vai especialmente pra ele, né? É... não, e vamos fazer um... Eu quero fazer uma observação No último vídeo Eu recebi umas mensagens de inbox No... no Instagram Falando... Nossa, mas... Ele tava meio desanimado Parece que ele não... Parece que eu também achei É, né? Mas é o jeito dele, gente Ele é uma pessoa Que não é uma pessoa assim Uhul Assim com... sabe? É... Super animado É... aí... é... Que eu sou demais também É bom pra equilibrar o casal Mas ele falou assim... Não... Fala pra Ju que ficou muito bom Principalmente aquela dobradura do pano de prato Os pratos ali em cima Que bom Porque ele é super organizado Ele gosta muito de organização Então ele falou pra eu te falar Que ele gostou muito Acho que ele ficou incomodado De se ver depois também Não... Mas é... Cada pessoa tem seu jeito É... Então deixa eu falar um pouquinho Sobre a questão dos valores Que eu acho importante também A gente colocar isso aqui no vídeo, né? Uhum... É... De que forma os valores são muito individuais, né? Então cada... Cada casa, né? Que eu trabalho Eu trabalho com um projeto personalizado Porque cada casa é uma casa, né? Tem as suas necessidades Tem a quantidade de coisas, né? Que é muito específico de cada pessoa A quantidade de espaço Que essa pessoa tem pra organizar essas coisas, né? Uhum... Então, é... Numa cozinha como a tua, né? Onde você não tem tantas coisas E onde você tem muitos armários E muito bem planejados, né? É... É um tipo de situação Uhum... Agora tem casas... Ai, meu Deus! Tem casas que eu vou Que tem muita coisa E pouco espaço pra armazenamento Nossa, aí a missão é impossível Não é impossível Mas é um... É mais trabalhoso de fazer Entendi, entendi Então, muito provavelmente vai demorar mais Vai ter um custo um pouco maior, tá? Uhum... É... E em alguns casos também a gente não trabalha sozinha, né? Eu tenho algumas pessoas que trabalham comigo Eu até tenho uma dúvida em relação a isso Durante todo o processo eu tava aqui com você É... Você ia me fazendo perguntas, né? Eu ia falando o que era melhor pra mim Mas pra você como profissional Você acha melhor trabalhar junto com o cliente Ou o cliente deixa a casa pra você? Olha, eu acho que quando o cliente tá junto Você tem maior chance de ser mais assertivo, né? Uhum... Porque, por exemplo, eu fui perguntando pra você Se eu podia tirar o Whey Que tava num local que a gente chama de área nobre, né? Uhum... Que tem um acesso super fácil E você comentou que teu marido praticamente não usava, né? Uhum... Eu fui numa área menos nobre Eu teria receio de fazer isso se eu não tivesse... Vai abrir meus peitos, menina! Eu teria receio de fazer isso se você não tivesse aqui Me dando o aval pra fazer Entendi Provavelmente eu... Ou eu faria, enfim... Comunicaria por Whatsapp, né? Pra ver, enfim... Como que você... O que você acharia dessa mudança, né? Mas eu acho que quando o cliente tá junto é muito válido Entendi, muito bom Então você quer fazer algum adendo? Alguma coisa? Eu não sei como é que tá lá lá nos armários Ah, eu... Mas vamos lembrar, né? Que quem é seguidor aqui do... Quem é seguidor do Ape Diário Tá inscrito no canal Entre em contato com a Ju Eu vou deixar o link dela no box de informação Tem um desconto especial Ela vai fazer... Se você é de Curitiba e região metropolitana, né? Vale salientar Ontem eu sempre deu a passagem da Ju, né? Que tá indo, né? Teve uma pessoa que me comentou no vídeo Ah, eu vim pra São Paulo Eu falei, opa, só chamar Né? Só chamar que tá indo Então agora é a hora da verdade A gente vai fazer um tour pelos armários E a Ju... Eu falei assim, Ju, nem vi nada Vamos ver, eu quero ver a tua reação Pra ver se eu tô mantendo certinho Eu fiz muito pequenos ajustes Vamos ver se a Ju tem alguma também Outra dança que quer fazer Sim Mas... E nisso ela vai dando algumas dicas Do que pode ser feito Como é que foi feito Por que que foi feito Então... Vamos lá acompanhar a gente nesse tour Nessa hora da verdade Vamos começar por esse aqui? Vamos Então tá, pode ir, pode abrir Ai meu Deus Ai meu Deus Então conta aqui qual que foi a tua... Tá igualzinho como eu deixei, Ju Tá igualzinho, ó Tá Agora acendi a luz, dá pra ver um pouco melhor Vamos ver Fala aí qual que foi a sua... a sua ideia de organização, Ju Então, aqui o que eu fiz basicamente foi agrupar tudo que serve pra beber, né? Aham Então todas as xícaras, taças, copos, taças não que tem mais um cristal que também tá separadinho lá no outro armário Ah, eu acho que isso a gente não mostrou da última vez, os cristais É, e aqui ficaram todas essas coisas de beber Então essas coisas estavam em outro armário, que acho que depois a Camila vai mostrar a foto Aham, eu vou colocando a foto do antes, eu vou pôr aqui a foto do antes desse armário Essas coisas, elas estavam muito empilhadas, né? Aham Não os copos, eles estavam bem espalhados aqui e as xícaras empilhadas nesse outro armário É, aí não fazia sentido, né? As xícaras foi algo que eu gostei muito, porque na verdade essas canecas, né? É algo que a gente usa muito no dia a dia e são essas que a gente mais usa, então ficou empilhadinho assim Que tem empilhadinho não, né? Bem distribuído, né? Bem distribuído Gente, dá um gosto de pegar de manhã, sério, é outro momento E essas aqui, ó, que elas estavam todas empilhadas, elas estão mais no alto porque a gente raramente usa Que são aquelas menorzinhas, que a gente gosta da grande mesmo, de encher o caneco O balde O balde E a louça, sempre que você puder deixar ela mais espalhada no armário, né? Não tão empilhada, é bom porque senão você corre o risco de ir lascando, de ir quebrando os pedacinhos da louça Então quanto menos empilhamento pra louça, melhor Legal, vamos pra outra armário? Qual? Você escolhe? Isso, os pratos Gente, os pratos, pra mim, foi uma das melhores coisas Por quê? Olha onde que fica o escorredor de louça Inclusive tem um vídeo de resenha desse escorredor de bambu E aí, faz uma demonstração Olha a facilidade pra guardar Você seca Quer dizer, deixa a natureza seca, né? Aqui em casa a natureza seca E olha que facilidade Antes, os pratos Ficavam guardados em outro lugar Então, eu não tinha essa facilidade, sabe? Ficou muito bom E fora, né? Que vocês podem ver, tá tudo etiquetado E aqui em cima tem as jarras, vamos foca Ó, garrafa e jarra Então, que é uma coisa que a gente não usa tanto Aqui Aqui foi muito legal, né? Porque eram coisas que eu nunca tinha usado Ó, aqui agora deu Esses conjuntos aqui de inox Eu ganhei da minha sogra Eram coisas antigas E eu acho muito bonito Só que eu não usava Porque ficava guardado Num lugar que era muito ruim de pegar E aqui tudo distribuído Gente, eu fiz um café aqui em casa e já usei tudo Qual que foi a tua ideia de pôr aqui? Então, justamente pra que você tivesse mais acesso, né? Já que é uma coisa tão bonita E você gosta de mesa posta, né? É... Pra facilitar Pra que você pudesse realmente usar, né? E pra agradar a sogra também, né? E agradar a sogra, é importante E ó Aqui embaixo também, nessa mesma ideia Os refratários, né? Isso aqui também é coisa pesada, né? Nossa, é horrível de pegar Então se você deixa muito empilhado A tendência é que você não use Porque dá preguiça, né? Dá muita preguiça De você retirar tudo Então assim ele fica fácil de você... De você retirar e colocar no lugar de volta E esse aqui também, ó Esse aqui eu já guardava aqui, ó Tá vendo que são talheres? São os talheres de bambu Que eu amo, mas que são mais especiais Não são os que eu uso todo dia Só que o que acontecia? Eu usava E aí eu não guardava no lugar Porque eles não estavam fáceis de guardar E aí eu guardava aqui, ó E aí ficava uma bagunça Ó, só que essas aqui estão aqui Porque elas não tinham lugar pra pôr, Ju Porque essas aqui é da sopa da igreja, entendeu? Você tomava a sopa da igreja E aí você podia ficar com a colher com o potinho E aí não é igual o resto, mas tá aqui, ó Recordação da sopa da igreja Esse aqui já tava mais ou menos assim Mas facilitou o processo o restante Aí a próxima gaveta São esses utensílios maiores, né? Aqui a gente só diminuiu a quantidade, né? Porque a Camila, ela tem dois jogos grandes de utensílios de cozinha, né? O azul e o preto E ela ocupava três gavetas com isso aqui E mais os utensílios pra churrasco, né? Então a gente tentou diminuir os que ela não usava Foi colocado pra cima E deixou os que ela usa mais rotineiramente aqui nessa gaveta É, eu fui deixando aqui as imagens do antes pra vocês verem E agora é o depois, ó E muito legal que isso aqui Cada vez eu guardava num lugar diferente Porque eu não sabia onde eu guardar Agora eu pego, uso e ponho aqui Esses aqui que são mais diferentinhos, ó Eles estão nessa caixinha aqui E aqui não estão todos, né? Não, aqui é só o que você usa mais, né? Uso mais Embora ele não tenha uma funcionalidade excelente aqui É sempre uma solução possível, né? Não é em todo lugar que a gente consegue fazer aquela coisa Esteticamente perfeita Esteticamente perfeita Mas eu acho que a funcionalidade ela vai muito mais Tá ótima E a gente precisava Eu tô me achando super fácil É Agora esteticamente perfeito é aqui, ó A gente precisava dessas gavetas pra colocar os panos de prato Porque a Camila não tinha gaveta pra isso aqui antes E isso fora de gaveta é muito fácil de fazer bagunça, né? E de você usar só uma Nossa! Demais! Você só usa os de cima Você nunca usa todos Assim tem visualização de tudo, né? E esse estilo de dobrar A Ju lá no Instagram dela Gente, sigam a Ju no Instagram Que ela sempre dá dicas boas E aí ela fez um videozinho ensinando a dobrar desse jeitinho aqui É super fácil E fica, ó, perfeito Fácil de manteiga, meu? Muito! Vou te falar que eu ainda não tive que dobrar Porque como eu tenho bastante Eu ainda tô, né? Qualquer coisa é só ir lá no Instagram Mas qualquer coisa é só ir lá no Instagram Essa gaveta eu gostei muito, sabia? É Eu comecei... Outras coisas que eu não usava muito Que eu usei foram esses negocinhos de telinha Pra proteger comida Que eu acabei usando Os guardanapos também É... E as luvinhas Tá muito fácil de pegar essas luvas É, eu acho que daí nas fotos Vai dar pro pessoal ver bem Como é? Que os guardanapos É... Essas coisinhas de telinha E as outras coisas de mesa posta Elas ficavam aqui E o... Ah, é Esse traço também ficavam aqui, né? Gente, era a maior zona da vida Eu tô, ó, vejam as fotos aí E aí acabava que ficava muita confusão, né? Não tinha uma fácil visualização E agora eu acho que Que dá pra ver tudo Pô, dá pra ver tudo e mais ainda Agora... Panela... Aqui não foi ainda, né? Vamos... Olha, Ju, olha o que que ela tem Ah, não sei Aquilo aí, ó, isso aqui, ó Foi... Fui eu que fiz Não tá muito bonitinho, mas... Não, mas é isso mesmo É... O ideal é você ter um cestinho Que você possa colocar dentro da pia com tudo, né? Aham... Porque... Em geral as pessoas não gostam de deixar, né? Assim... É... Eu deixava dentro da pia Porque minha pia, ela é funda Aham... E aí eu fui filmando assim com medo Pra ver se não tinha nenhuma sujeira Mas... Ela é funda e eu acabava deixando ali E agora com esse cestinho Fica tudo muito mais prático E as panelas estão super fáceis de pegar Uhum... Porque antes elas ocupavam também um espaço relativamente grande ali Sim... Porque não tinha tanta largura Uhum... E aí elas precisavam ocupar mais prateleiras do que elas ocupam aqui, né? Aqui ficam todas em uma prateleira só E as outras coisas de cozinhar também, né? Formas... Também ficavam, eu acredito que... Não, ficava aqui Só que tava... Gente, ó... Ah, tava lá no fundo A foto... Era tudo uma zona isso aqui Era uma verdade... Agora ficou tudo com visualização Aham... Esse ficou muito legal E aqui era onde tinha os pratos Ó... Aqui tá faltando um pote que eu tô usando, tá? Que ele ficava bem bonitinho Dá até dó de você usar os potes Porque fica tudo tão bonito arrumadinho E ó, Ju, tem um pote especial lá no fundo Veja lá Ah, o meu! Teu potinho que você trouxe melão Esse é meu Esse é teu Eu coloquei ali e falei assim Vamos ver se ela vai ver É, e aqui também Eu acho que em funcionalidade se ganhou muito, né? Porque aqui a Camila tinha a louça, né? Todos aqueles pratos, as xícaras baixas, as xícaras grandes Ficavam todos aqui, né? E tinha acho que bol também, né? Tinha, tinha os bols Então aqui tinha um empilhamento muito grande E o risco de quebrar a louça Nossa Estragar as pontinhas era grande E aqui ficou tudo fácil pra ela ver também Porque... E aqui... O ideal é ser colocado assim, né? Cada um com a sua tampinha Que isso facilita também na hora de... Em cima um dentro do outro, não Olha, eu não gosto Exceto se a gente não tem espaço Olha aqui, ó Vi alguma coisa que foi guardada errada Bom Ah, mas isso aqui não fui eu que guardei, não Vamos lá pro lugar certo Onde que tá? Aqui Aqui em cima Olha, não Isso aqui é outro orgulho Gente, olha que coisa mais linda que ficou isso aqui Sério Esses aqui eram os que eu nunca usava Porque ficava lá em cima e eu nem avançava E agora eu passei a usar também É uma delícia, sério A sensação de você usar essas coisas parece que tá usando roupa nova E aqui também, né? Lá em cima tem umas coisas que a Camila menos acessa, né? Que são coisas que ela usa muito eventualmente Da mesma forma aqui, né? Aham Coisas pra servir São coisas que são pouco usadas E eu vi que o Luiz comentou que podia cair lá Mas é aquela coisa, né? Precisa subir pra pegar E são poucas vezes, né? Que você usa É, e eu falei Você viu que eu falo até antes Eu vou pegar o banquinho pra ela Porque não é coisa que pega sempre Não, mas aí vai ter que pegar o banquinho pra ela Exatamente E quando for usar, numa ocasião especial, né? Porque são pratos bonitos de servir Aham Então aí sobe E no dia a dia a gente serve na panela mesmo Né? Então voltando aqui a questão dos potinhos É bom deixar também, é... Não deixar um dentro do outro Por conta de cheiro, né? Que as vezes o pote em plástico pega um pouco de cheiro E aí se você vai fechando e colocando um dentro do outro Pode ser que ele acabe pegando cheiro de alguma coisa que você não quer Então o ideal é assim E pela funcionalidade também, né? Porque as vezes você procurar o pote, daí procurar a tampa Uhum É verdade Procurar a tampa é um, né? É como se você tem um espaço aí Pra fazer... E a... E aqui, ó São os de plástico E tem esse aqui Que tem tampa de plástico Então pode ser considerado de plástico também E aqui os de vidro Ó, esse aqui é da Thaly Ela me fez um bolo e eu não devolvi ainda Olha, tudo com o pote Até as devoluções ficam fáceis Aham Ficam fáceis pra ver Ó, aqui o que você acha? Tá igual ou não tá? Tem coisas a mais, né? É Tem coisas a mais Mas tá tudo organizado e tudo dentro das categorias E ó o que que tem de mais de novo Não ganhei alfajor de novo? Ai que delícia Da que é um, ó Porque pega um pra você Da última vez que ela veio aqui A gente achou um alfajor escondido, né? Aham Que eu nem sabia que tinha Tava bem escondido Tava lá em cima É, e aí agora tá tudo Mas eu ganhei alfajor de novo Mas agora tá tudo organizadinho Dá pra ver tudo É, eu vi que você comprou os potinhos que faltavam Aham Que você queria Eu tô pensando em comprar um pra farofa também Essa aqui? Você tem sempre? A farofa é uma coisa que a gente gosta muito É, e como a gente já falou no outro vídeo É, esses potes aqui eles são bem versáteis, né? Uhum Porque se, por exemplo, acabou a granola Não vou mais comprar Uhum Eu posso lavar o pote Tirar aqui essa... Que pode ir na água também essa etiqueta Uhum E aí você aproveita ele pra uma outra coisa Então... É... A mobilidade dele é ótima Não... E olha que... Né... Gaguejei agora Eu até fiz um stories falando Que... Segue lá no Ape Diário Pra vocês verem os stories Que eu nunca tinha feito feijão E aí como tá tudo no potinho assim Eu fiquei com vontade de fazer feijão E fiz o feijão Foi muito legal É... É a questão da visualização, né? Eu abro o armário e eu vejo Uhum Tudo que eu tenho E aí eu acabo tendo até mais motivação Pra... Usar minha louça Pra cozinhar alguma coisa que... Que eu nunca fiz, né? Com certeza Aqui também essa parte ficou bem legal, né? Nossa, ficou muito gostoso Eu fiz... Aham É... Ficou muito prático Pra pegar as argolinhas ali de... É... Porta guardanapo Ficou... Isso aqui é caixa de sapato Quem viu o último vídeo Já viu isso E ficou muito prático, Ju É... A única coisa que eu mudei É que... Esse você tinha comentado comigo, né? Você tinha colocado mais pra baixo Ele ficava mais bonito embaixo Mas como é... É o que a gente usa todo dia Uhum Aí... Tá aqui Exato E esse aqui... Maravilhoso Que eu tô louca pra fazer um café E usar ele assim Bem lindo Vou colocar o arroba da... É Fridas Que... Que fez esse... É plat... Suplá Eu falo platô Mas enfim E aqui embaixo Foi usado alguma vez? Foi usado alguma vez? Depois daquele dia... As garrafinhas a gente usa pra ir pra academia Uhum Daí eu tanto que a garrafinha... Acho que foi... Acho que foi a diarista que se confundiu E colocou lá em cima Porque tava escrito jarras e tudo mais Sim, sim Mas foi super simples e colocar... Eu gostei delas aqui E... Até se quiser deixar lá também Não... Mas aqui é mais fácil Porque eu sou baixinha, né? Então é mais fácil me abaixar E aqui o whey protein E o capacete de bicicleta Coisas de esportes no geral E... É... Essa é uma questão, né? Quando eu achei essas coisas de bicicleta Aqui na casa da Camila Uhum Eu até perguntei, né? Nossa, uma coisa de bicicleta Na cozinha Uhum E... E aí é realmente uma coisa do perfil de cada casa Né? Pra eles é mais funcional estar na cozinha Então fica na cozinha A gente encontra um lugar... É... Que fique viável E fica na cozinha Porque é o ideal pra eles Isso aí É sempre assim Ah, e lá em cima, Ju? Calma As bebidas? Os eletro... Os eletrodomésticos Os eletrodomésticos E as bebidas Que ele falou As bebidas estão em cima Hahaha Mas gente Aqui a gente não bebe todo dia não Então tá de boa Aham Ele até comprou uma bebida nova Acho que se empolgou É... O Jim é novo O Jim é novo Viu? Até eu sei tudo que tem na casa da Camila Ah, é verdade É verdade Ó... Aqui... O que que a gente... Vou te contar Esse aqui é um dos meus lugares preferidos também Isso aqui já tinha Uma coisa que quando a gente fez o projeto dos móveis já tinha Mas não tinha um espaço especial pra mãozinha de coçar as costas Hahaha Isso a gente falou... Até a mãozinha ganhou uma casinha Ganhou E essas caixas de sacola Aí está etiquetado aqui, né? Sacola G e sacola P Mas tem a sacola GG também E como tem pouca sacola P Eu tô colocando junto com a P Uhum São sacolas mais fortes e maiores assim Sim Então tá funcionando bem E essa aqui eu deixo sem tampa Porque é uma sacola... É uma sacola que eu tô usando toda hora Sim E aqui embaixo eu gostei Não é uma coisa que eu consigo manter sempre Mas eu gostei Que é o espaço do Mop Ó... Que tá aqui Porque eu uso muito o Mop por causa das cachorras Uhum Mas ele tem um lugarzinho, por exemplo Tem um dia que eu vou arrumar tudo e vou receber uma visita Exato... Isso que eu ia falar Ele tem ali o lugarzinho dele, né? Isso que eu ia falar Tem um lugarzinho dele e a visita não vai ficar vendo... Não precisa ver o Mop Não precisa ficar vendo o Mop aqui E lá em cima também as coisas de churrasco, né? Que eu comentei que ocupavam uma outra gaveta, né? A terceira gaveta que a gente usou pra... Pra colocar aquelas luvas, aquelas coisas lá... Aham Elas foram pro mar aqui só churrasco Então quando eles forem fazer churrasco Eles sabem que é ali que tem que mexer E é bom porque quem faz churrasco é o marido E ele é alto, pra ele fica super fácil de pegar aqui Só levanta o braço E é coisa que eu não... Não... Não me medo Esse armário aqui... Gente, as fotos do antes e depois são chocantes Porque tá muito bom Tá muito... Ó, tem coisas diferentes aqui Não sei se você notou Deixa eu ver... Não... Esse aqui, ó... Ah, a caixinha que você comentou que comprou Eu comprei a caixinha porque as esponjas Você tinha colocado lá em cima E como é uma coisa que eu tô usando mais Ah, ótimo E aí eu falei, não, vou deixar tudo aqui E aí tá escrito, ó Porque eu uso essas aqui pra tirar pelo do sofá Esponja seca E daí tem coisa que eu tiro pra usar pelo da roupa também, ó Tirar pelos, que esse aqui é só pra roupa Aham Porque além de... Olha só... Fica a dica, hein? Porque aqueles negócios de... Tipo... Com... Com... Durex Você gasta muito Ele... Você gasta... É caro É... O meio ambiente também tá toda hora Você com lixo, produzindo lixo, né? E isso aqui, gente, tira muito bem Sério, tira muito melhor do que... Ó, eu vou mostrar já Vou fazer um adendo no seu vídeo, tá? Não é o foco mais... Olha a minha... Quer dizer, dá pra ver? Tá cheio de pelo Vou pegar no... Nessa luz aqui Ó, tá vendo? Nossa, tamanho do céu Ó Ó, sai tudo, gente Fica a dica, hein? Dica extra Aham Ó Nossa, ótimo É ótimo, né? E aí... Por um real Por um real, super baratinho Fica a dica Então, daí eu guardo aqui, ó Vamos lá Continuando o tour Então, aqui ficaram as coisas Que ela usa direto no tanque Que tá aqui atrás dela, né? Exatamente Pra roupa E as coisas das cachorrinhas Da luz e da gente Ai, olha aqui, ó Coisiquinha Com o apelido delas Os panos Que também ficavam... Não me lembro mesmo Eles ficavam aqui atrás de mim Lá em cima Num lugar horrível de pegar E isso aqui Por mais que tá mais alto Como é no pote Eu tiro todo o pote E puxo Super prático, né? E esse pote foi engraçado, né? Porque eu coloquei ele aí E a Camila perguntou Esse pote era meu? Eu nem lembrava Era ele que ficava aqui No lugar do mope Exatamente É verdade Era ele que ficava com Algumas sacolas aqui Sacolas Mas ele ganhou uma Nossa! Uma jovem ali Muito melhor E lá em cima? Lá em cima tem algumas coisas Diferentes da jardinagem, né? Aham Ai, não tá focando Algumas coisas de manutenção Tipo... Aquela fita preta, como chama? Fita preta é... Pra fazer conserto Ah, vocês sabem A rada rosca É Esse tipo de coisa Tinham poucas coisas Acabaram ficando naquela cestinha ali Que até era uma cestinha que a Camila já tinha Já tinha também A gente reaproveitou tudo que deu Pra... De organizadores, né? De cestinhos, enfim Pra... Isso que foi legal Porque acabei não gastando tanto Com questão de organizadores Aproveitou muito que já tinha Aqui eu acho que foi o que menos tá igual Sério? Não sei, será que não? Não, bem igual É, quando você arrumou tava mais alinhado, eu acho Ah não, mas é... Não existe isso A organização, ela é feita pra trazer funcionalidade Aham A gente não tem que se preocupar que esteja tudo alinhado Você simplesmente tem que se preocupar que tudo esteja num lugar Funcional Fácil pra você acessar Pra você saber o que você tem, né? Aham Eu vejo que muitas pessoas ficam ansiosas com essa coisa de organizar E... E pensar que depois vai ter que manter aquela dobra exatamente naquele padrão Aham Aquele pote exatamente naquele lugar E não é assim, né? Entendi O que a gente busca é uma funcionalidade Então aqui estão seus produtos de limpeza E pra mim tá muito igual, eu deixei Aham Acho que essas são as esponjas, né? Que você falou que tirou Tirei E a gente fez ali também uma área pra elas Porque tinha muito Uhum Um potinho de costura lá Ah, esse ficou fofo E aqui todas as coisas pra calçados Ficou muito legal E aqui, ó Aqui embaixo É que tava também uma coisa que, sério, tinha até pote de palmito aqui E, ó Agora estão as roupas sujas que a gente colocou Explica melhor, Ju, vai lá Então, a Camila, ela gosta de separar as roupas da casa, né? Então, pano de prato Toalha, guardanapo Toalha de mesa, guardanapo Num cesto a parte das roupas dela e do marido, né? Então, antes ela tinha um cesto menor pra colocar as roupas do casal, né? As roupas pessoais E não tinha um cesto pra colocar as coisas da casa, né? Então, ocupavam um espaço grande no outro armário Que, ao mesmo tempo, é menor, né? O outro armário aqui, ele é menor Exatamente E acabavam ocupando um espaço que ficava ruim, né? Ficava tudo meio caindo E aí, aqui, você tinha um espaço maior Que dava pra acomodar esses dois cestos com tamanho bom, né? Porque a gente tem dificuldade também de lavar roupa todo dia, né? Nossa, aqui, aqui, eu tenho que pendurar a roupa na sala, né? Uhum Então, muitas vezes em visita eu não tô afim de lavar roupa Sim, sim Então eu tenho que me programar pra isso Tem que ter um bom lugar pra armazenar a roupa Tem! Ai, gente, eu vou falar Se reclamar Nossa, deixaram nos comentários Se não lava muita roupa, eu não lavo mesmo O problema é meu Vocês também não lavam pra tá falando da roupa Vem lavar que é a minha roupa Exatamente E eu acho que é isso, né? Ai, lá em cima Vamos lá Se não conseguir abrir Ó, aqui conta mais Aqui então estão os utensílios que foram tirados das gavetas, né? Que não tinham tanto uso E acabavam ocupando um espaço muito grande Então a gente colocou também numa caixa de sapato, né? Que foi comprada especificamente pra isso E isso foi a impressão da Camila, viu? A ideia dela usar A caixa de sapato Tipo, a ideia dela usar Essa ideia veio do quê? A caixa tava bonita, num preço bacana Cabia E ficou perfeito Ficou ótimo, porque você visualiza o que tem dentro Enfim E ela deu certinho, né? O tamanho pras coisas que a gente precisava E ali ficaram coisas que não tem muito uso, né? Alguns copos de recoreção As coisas de sushi, né? É Que você comentou que também não tem muito uso Não E aqui acho que eu vou ter que subir Pega o banquinho, né? Deixa eu ver aqui Ah, não consigo Aqui ficaram todos os descartáveis da caixa Só que tem cara de descartável Porque é bem em cima da geladeira É só ele desinuando, né? É só ele desinuando, né? Que precisa pegar Só falta guardar aí um chapéuzinho de aniversário Pra ficar com mais cara de... Aham Mas ficou muito bom Ficou tudo perfeito E eu fico feliz de voltar e ver que a manutenção tá sendo possível Muito Porque a organização profissional ela tem essa preocupação, né? Da funcionalidade que vai ter pra você Então é muito bom voltar e ver que foram feitos poucos ajustes, né? Que não há necessidade de fazer De muito poucos, né? Que não há necessidade de fazer ajustes, né? Que você se adaptou e que você tá satisfeita com o resultado do trabalho Demais, demais Então foi esse o tour pelos armários, né? Vocês viram que foram dicas super simples, super fáceis Mas que nem sempre a gente tem essa consciência, sabe? Eu achava que eu sabia organizar Mas é muito diferente quando você tem uma cabeça com a teoria do setor certinho, sabe? É uma experiência totalmente diferente E eu percebi também que facilitou muito a nossa vida, sabe? No dia a dia, na questão de tempo, de você não ficar procurando as coisas Dá muito mais gosto, por exemplo Você lava a louça E às vezes fala Ai, tem que guardar essa louçarada É uma delícia guardar a louça Porque tudo tem que ser um lugar maravilhosamente certo, sabe? Fácil de acessar, né? Fácil de acessar Dá um prazer de usar as coisas Dá um prazer de fazer as coisas E faça um orçamento Vocês vão ver que é muito mais acessível do que vocês pensam E eu acho que principalmente pra pessoas assim Que tem a vida muito agitada, muito turbulenta Gente, dá uma paz, assim É uma questão, é muito maior do que só organização É muito mais que só organização É uma questão de qualidade de vida, sabe? Então, você fala Ah, mas eu mesmo posso fazer sozinho na minha casa Não, claro Que também pode Mas é diferente Por experiência própria É um lugar diferenciado, né? Como em toda profissão, né? A pessoa que é profissional da área Ela vai ter uma visão que é técnica E diferenciada das pessoas Exatamente, é uma visão técnica E é isso que... E eu acho importante falar aqui também Eu até tenho um post falando sobre isso no meu Instagram Sobre a importância da formação, né? Porque a gente vê principalmente assim Nesses grupos de vendas na internet, né? Pessoas que se dizem personal organizer Mas que cobram um preço que não condiz, né? E isso acaba até denegrindo um pouco a imagem da profissão Sim Então saibam que se uma pessoa oferecer um serviço pra vocês Por um preço extremamente baixo Ela não é uma profissional da área, tá? O personal organizer vem fazendo movimentos pra se tornar uma profissão estabelecida no Brasil, né? E eu acho que isso tem que ser valorizado Eu sofro mesmo com maquiador Mas eu tô entendendo tudo que você tá falando Existem muitos grupos, né? Na cidade, no estado, no país e internacionalmente Que trabalham pra fazer da profissão do personal organizer uma coisa realmente séria, né? Então não é brincadeira, né? Eu acho que é uma coisa muito íntima você entrar na casa de uma pessoa, né? Você mexer nas coisas dela, né? Precisa ter muita confiança E eu acho que quando você faz uma formação Vem toda uma questão ética, de cuidado, né? É, o jeito que você trata a pessoa Eu não me senti de nenhum jeito assim, sabe? Constrangida Porque você... Ela pegou nas minhas roupas sujas, assim Certo Né? É um grau de intimidade que não é, né? É muito... Então, por exemplo, você vai organizar um closet Então você vai ver coisas muito íntimas, né? Da pessoa Ou, sei lá, uma casa com itens de uma pessoa que faleceu Que é um trabalho que o personal organizer faz, né? Então... Olha, que legal isso, né? Existe o trabalho de pós-luto, né? Que você, às vezes, a pessoa falece A pessoa, a família não tem condições de mexer com... Gente, eu não tinha pensado nisso Com as coisas com os pertences da pessoa E pode contratar um personal organizer Então é algo muito íntimo, né? Então precisa ser uma pessoa realmente preparada Pra fazer isso a melhor maneira Quase um psicólogo Você é psicóloga, né? A minha primeira formação é psicológica Então as coisas caso É, exatamente Muito legal Muito legal Ju, de novo, eu só tenho que agradecer Tudo isso Eu também Que eu trouxe todo esse trabalho maravilhoso E indico muito pra quem quer ter isso É uma mudança Não só dentro dos armários Mas é uma mudança na tua rotina, na tua vida E... Nossa, tá todo mundo louco aqui pra ver meus armários dentro Ainda ninguém veio ver Porque é correria de final de ano Mas eu tô louca pra mostrar Antes eu tinha vergonha de mostrar o armário Acho que é pra essa pessoa que me... Deus, olha que lindo que tá aqui E a organização, ela tem... Acho que foi até uma coisa que a gente comentou Um outro dia pelo WhatsApp De como a organização, ela tá diretamente relacionada Com o nosso estado de espírito Com o nosso ânimo Nossa, mudou Eu tô me sentindo mais produtiva Sabe? Eu não sei se vocês têm visto Tem mais vídeo no canal Eu vou dar um workshop agora também De redes sociais Parece que tudo é engrenado, gente Arrumou o escritório também Arrumei! Ele já baguncia um pouquinho de novo Vou confessar Porque não tá assim... Aquela coisa... É que você não tem espaço Eu não tenho espaço De armazenamento Não tenho espaço de armazenamento Então ali é o... É o recanto da bagunça, entendeu? Mas eu quero voltar pra quando tiver móveis Eu poder organizar lá pra você Combinado então Combinado Ai, delícia Então é isso, gente Se inscrevam no canal E comentem aqui no Youtube Vocês me mandam Vocês assistem o vídeo E me mandam comentário lá no box do... No inbox do Instagram Comentem aqui Porque ajuda na divulgação do vídeo, né? Então, quanto mais pessoas verem Mais pessoas vão poder ser ajudadas por esse vídeo E eu também Ajuda também, né? Então é isso Até o próximo vídeo Gente, muito obrigada Por assistir até o final Se inscreva Curte Toda aquela coisarada toda Um beijo Tchau Foi muito legal Adorei